O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer? Não existe perigo não Se a gente continuar sempre se atualizando E o próprio Cristo deu um exemplo Ele sabia que os apóstolos Aqueles lá Os onze Eles não tinham condições Por exemplo, não sei falar mal de Pedro Não tinham as condições E Jesus mesmo deu um jeito Ele escolheu Paulo Que sabia falar várias línguas Ele invadiu este mundo E ele pegou se atualizar Então ele é um exemplo muito importante Para nós hoje Para os nossos padres, para os comunicadores Se São Paulo estivesse Eu fico assim imaginando Ele ia usar isso